Música de Laura, hoje, Juninho Pavlora, Sintomas de Paixão Música de Laura, 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 Sintomas de Paixão Aí eu vou me agraquejar, por amar, sem entender O que isso faz? Fico sem saber como reagir Esse é o nosso amor Vou te falar, já decidi Vou me agraquejar, eu vou te explicar Os sintomas de boa e jovem é você O que isso faz? Fico sem saber como reagir Esse é o nosso amor Vou te falar, já decidi Vou me agraquejar, eu vou te explicar Os sintomas de boa e jovem é você Valeu!